A Fundação José Saramago abriu na Casa dos Bicos no passado dia 13 de junho. Este edifício quinhentista, localizado na Rua dos Bacalhoeiros, em Lisboa, vai albergar a sede da instituição fundada pelo Nobel da Literatura Português durante os próximos seis anos. Na frente da casa há uma oliveira onde foram depositadas as cinzas dos escritores. Ao lado, um banco para leitura e próximo, uma placa com a frase que encerra a obra Memorial do Convento. Mas não subiu para as estrelas se à terra pertencia. José Saramago dizia que qualquer escritor do mundo pode aspirar, em algum momento de sua vida, a ter o Premio Nobel, é uma possibilidade. Mas a Casa dos Bicos era algo mais que um sonho. Não é de José Saramago. O espírito de José Saramago habita esta casa. É uma casa de todos os lisboetas, de todos os portugueses. Há uma concessão durante dez anos. E vamos procurar honrar a Casa dos Bicos e o legado de José Saramago. É um espaço, sobretudo, muito moderno. É uma escultura. E nós temos o privilégio agora, como Fundación Saramago, de habitar dentro de uma escultura, tras uma fachada de pedras centenárias, e com um legado que... que não vou dizer que seja eterno, porque o eterno não existe, mas sim, com um legado universal e muito valioso. Mas se a Fundación José Saramago se tornou para defender o Premio Nobel da Lusofonía, seria um objetivo muito mesquino, muito fútil. Nacimos para algo mais. Nacimos para contribuir a as alternativas de problemas complexos. Nacimos para a saúde do mundo. Nacimos porque queríamos levantar do suelo, levantando-nos nós mesmos, levantando-nos do chão. Nacimos porque necesitamos devolver à sociedade o que a sociedade nos aportava cada dia. Nacimos porque somos ambiciosos, porque queremos um mundo melhor, onde todas as pessoas quepam, com todos os idiomas, com todas as ideologias, com todas as ideologias que se dizem e sabemos boas, com todos os livros, com todas as palavras, com todas as pessoas. Para isso nacimos. Se tivéssemos nascido para cuidar o legado de José Saramago, então, para que estão as editoriales? Os visitantes vão encontrar na Casa dos Vicos quatro andares onde vão encontrar coisas distintas e diversas. O espírito de José Saramago, na exposição da Semente e os Frutos, que é um recorrido por a vida de José Saramago, no quarto andar, na biblioteca. E, depois, em cada espaço vão encontrar recantos, porque esta é uma casa para perderse, é uma casa onde ninguém sabe onde está nunca, mas sempre todo o mundo acaba encontrando a Saída. E vão encontrar tesouros, objetos, o primeiro escritorio de José Saramago, vão encontrarse com o melhor da literatura contemporânea, com mensagem e, depois, no quarto andar, será onde se debatam ideias e alternativas para tratar de sair desta crise que nos afixia e que nos tem absolutamente atosigados. A Fundação José Saramago abrirá todos os dias úteis das 10h às 18h e aos sábados das 10h às 14h. Não deixe de visitar. Até amanhã. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura Legenda Adriana Zanotto